Meu nome é Vera Lúcia, eu sou de Guararema e eu sofri amputação em março do ano passado, porque eu tenho artrite, hematóide e vasculite. E conheci a Bionic Center através das redes sociais, a internet. Aí nós viemos pra cá, achei que não conseguiria andar, porcar prótese e vim, conheci o Anderson, toda a equipe dele. E tô aqui feliz, aqui o atendimento é excelente, sensacional, eles são especiais. E hoje eu tô saindo, mulher maravilha, tô andando, tendo um pouco de dificuldade, mas graças a Deus e graças a vocês, ao Anderson e toda a equipe, eu tô me saindo realizada, emocionada, muito feliz. E agradeço muito a Deus, a vocês, que Deus continue abençoando a vida unicamente de vocês. Muito obrigada por tudo.